Você que é professor de musicalização, você que é professor de artes, você que é pedagogo, você que é contador de história, você que é pai, mãe, que gosta de musicalizar os seus filhos, que legal que você tá aqui, porque aqui eu te ensino a desenvolver planejamentos, aulas e atividades de musicalização para o ano todo. E se você que acabou de chegar aqui, não me conhece, né, deixa eu me apresentar pra você, você que ainda não me conhece, deixa eu dar uma pausa aqui na música. Eu sou a Dionine Dias, educadora musical, professora de musicalização, assim muito provavelmente como você também é, e eu sou apaixonada por ensinar e também sou a criadora do método Música da Di. E na aula de hoje nós vamos falar sobre música afrodescendente, uma música e várias atividades. Aqui eu te dou os primeiros passos pra poder te ensinar como é que você pode, de uma música só, tirar várias atividades. Eu consigo te dar os primeiros passos aí, ideias pra abrir sua cabeça e até mesmo atividades práticas pra você já realizar com os seus alunos, tá bom? Então o tema de hoje, gente, nós vamos falar sobre músicas afrodescendentes. E o que é que eu vou te ensinar, né, nessa uma música, várias atividades com esse tema, música afrodescendente. Eu quero te ensinar aqui várias possibilidades de você pegar uma mesma música e destrinchar conteúdos, atividades, você esgotar as possibilidades de trabalhar essa música na sua aula de musicalização com os seus alunos. Então é por isso que tem esse tema hoje. Mas olha só, eu escolhi esse tema, né, esse grande tema que dá pra gente trabalhar várias coisas, não só no âmbito musical, mas também outros que eu vou citar aqui pra vocês alguns, é que eu já tô pensando lá no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, não é verdade? Não faz muito tempo, né, que a gente comemora essa questão da libertação, desse tema da consciência negra, não faz muito tempo. Mas sim, já virou, né, uma data que a gente precisa lembrar disso, que é tão importante principalmente aqui pro nosso país, pra você, prof, já ir se programando, pra você já ir se planejando, porque aqui a gente fala sobre planejamento, né, sobre aulas, sobre atividades de musicalização, é isso que eu ensino pra vocês, é pra você já se antecipar e pra você trabalhar da melhor forma possível. E aqui eu vou te dar os primeiros passos, vou te dar o start aí pra você abrir a sua cabeça, né? Aí você fala de, mas, nossa, mas tem tanto tempo ainda, né? Gente, tá passando muito rápido, e planejar é trabalhar com antecedência. Quando a gente trabalha com antecedência, a gente tem mais ganho nas nossas práticas, a gente consegue aprofundar mais os conteúdos com os nossos alunos, a gente consegue também, se acontecer algum imprevisto, você consegue remediar, ou seja, né, gente, trabalhar com plantejamento e com antecedência, é tudo que um prof precisa, não só o profissional, o professor, mas o profissional de qualquer área. Quando a gente trabalha sempre com antecedência, a gente consegue realizar melhor os nossos trabalhos, as nossas aulas e, consequentemente, ter mais resultados, resultados melhores, e quem sai ganhando? Os nossos alunos e nós também, com experiência, né? Eu preciso te falar o seguinte, o que não é esse tema pra você trabalhar apenas lá no dia 20 de novembro, no dia lá da consciência negra, que vai dar, né, deixa eu ver que dia que dá semana que vai dar. Acho que nem vai dar no dia da semana, vai dar até no domingo, ó, não vai dar no dia da semana. Mas, o que que acontece? O que que não é pra você fazer nem com a consciência negra, nem com qualquer outra data comemorativa, já fica essa reflexão aqui pra 2023, a gente já tá pensando em 2023, né? Quando você for trabalhar um tema que seja relacionado a alguma data comemorativa, que você não trabalhe só exatamente naquela data, que não seja, assim, uma aula de musicalização que seja pra poder tratar daquele tema. Porque aí o tema, ele virou algo central, às vezes, até acima da musicalização. Mas não é isso, é a gente adequar o que a gente já ensina musicalmente com o contexto da data comemorativa, que acaba fazendo muito mais sentido para os nossos alunos. Então, é isso aí, você vai se programando ao longo do mês. As ideias que eu vou dar aqui pra você hoje, você pode ir diluindo ao longo das suas aulas. Provavelmente, você trabalha, você que dá aula de musicalização, é regular na escola a aula de musicalização, sei quantas vezes na semana, gente? É uma vez na semana só, não é? Muito difícil escolas que trabalham duas vezes na semana, nem sei, nem se tem. Eu mesmo nunca trabalhei com aula de musicalização duas vezes na semana. Sempre é uma vez na semana. Quando tem uma outra aula, é um ensaio extra, ou você vai lá na escola e dá uma outra aula de música também, mas talvez seja de instrumento pra um determinado aluno, não sei. Mas o normal é que as aulas especiais sejam uma vez na semana, principalmente quando eu falo de musicalização. Então, olha só, daqui até lá, o dia 20, né, da consciência negra, tem algumas aulas que dá pra você trabalhar e você vai desenvolvendo esse tema aos poucos. E de que forma, Di, que eu vou desenvolvendo ao longo do mês? Ah, eu vou te falar aqui hoje. Você me pergunta assim, Di, mas eu não sei exatamente como eu posso trabalhar essa temática, né, que você falou que é tão importante. Prof, quando você trabalha com uma temática, e seja com uma data comemorativa, eu gosto muito de falar sobre isso aqui, isso facilita na sua prática, facilita na hora de você fazer o teu planejamento, porque você tem, ó, um objetivo. Você sabe onde vai chegar essa sua aula, né, onde é que ela vai culminar. E isso é muito importante. A gente vê muito por aí a aula de musicalização, que só bate palminha, né, a gente acha que só bate palminha, só faz isso, só faz aquilo, e a gente não sabe onde que chega, né, onde é que está o aprendizado, o que foi que realmente o aluno aprendeu, o que é que foi significativo. Por quê? A gente não tem essa clareza, porque a gente, às vezes, tem muita dificuldade, né, tem um nevoeiro na nossa vista de encontrar um objetivo para essa aula. E quando você trabalha com uma temática, quando você trabalha com uma data comemorativa, você consegue vislumbrar melhor onde isso vai dar. Você consegue planejar melhor o objetivo da sua aula. Então, isso aqui tem que ficar muito claro para você. Use a data comemorativa ao seu favor. Se você não sabe como você vai trabalhar essa temática, como é que você vai fazer essa temática render para as suas aulas, como é que você vai otimizar o seu tempo de planejamento, como é que você não vai ficar gastando todo final de semana para você descansar pensando no que você vai ensinar, é importante que você tenha uma data comemorativa que você use como estratégia para poder planejar as suas aulas, tá? E é por isso que você está aqui, porque aqui eu ensino você a justamente trabalhar isso. Aí você me pergunta, Ti, mas eu não sei trabalhar essa temática. Então, eu vou te dar algumas sugestões que você pode trabalhar essa temática aí com os seus alunos, tá? Primeira coisa que você pode trabalhar são os temas transversais. São esses temas que não trabalham necessariamente uma questão musical, mas que vai te dar contexto até você chegar na questão de fato musical. Porque se você dá aula de musicalização, a gente ensina a música, os conceitos musicais. Mas você pode trabalhar também outros temas. Lembra que quando a gente trabalha, né, com essa parte de artes, a música é apenas uma unidade temática. A gente tem outras também. A gente tem artes, né, nós temos aí artes visuais, nós temos a teatralidade, nós temos dança. Por que não trabalhar a poesia, o contexto histórico? Lembra que lá na BNCC tem lá, né, os objetos de conhecimento, tem a parte de você contextualizar, tem tudo isso. Como assim, Ti, o contexto histórico? Vamos lá, primeira coisa que eu falei pra vocês no começo dessa aula. Você sabia que esse feriado de 20 de novembro da consciência negra não foi comemorado desde sempre? Quero te fazer uma pergunta. Você se lembra quando você era criança ou adolescente, se você tem mais de 20 anos? Eu acho que todo mundo aqui tem mais de 20 anos, né? Vocês se lembram de ter esse feriado, dia da consciência negra? Vocês se lembram disso? Eu não me lembro. Eu só ouvi falar dessa questão de consciência negra, que é, tinha um feriado pra consciência negra há pouco tempo. Não me lembro disso na época que eu era estudante. E até na época já de eu trabalhando como professora, nem todo lugar era feriado, comemorava feriado. Lembrava, ah, né? Dia 20 de novembro, dia da consciência negra, tá? Bacana. Passava batido, como qualquer outra data comemorativa, ou, por exemplo, é, dia do, sei lá, dia do contador, dia do músico não sei o quê, dia... Não tem esses dias assim que é comemorado? Se você dá um Google lá, colocar, dia da luz, vai aparecer lá uma data. Só dei um exemplo aqui. Mas eu quero dizer pra você que esse feriado, essa data, ela não era comemorado. Mas, em alguns estados, sim, é comemorado como se fosse um feriado nacional. Esse feriado, ele só foi oficializado em 2011. Você sabia disso? Esse já é um contexto. O porquê não tinha esse feriado antes e agora tem. E a partir de quando, de que ano, que esse feriado foi oficializado, você já pode trazer isso pros seus alunos. Você já pode contar isso pros seus alunos. Principalmente se for quarto, quinto ano, se você trabalhar ali com o fundamental 2, né, a partir do sexto ano, você também pode trazer essa temática. Aí você vai cair no zumbi, né, que foi esse líder pra poder a gente trabalhar o quê? Essa questão da liberdade negra. Você já vai tratar de temas ali como quilombo de palmares, enfim, vai trabalhar todos esses temas que são de contextos históricos. E isso é muito importante, porque você dá o porquê. Sempre quando você vai ensinar alguma coisa pros seus alunos, leve o porquê de você estar ensinando, o porquê de estar trazendo aquele assunto. É igual eu tô fazendo aqui com vocês hoje. Eu estou dando essa aula, que é uma música, várias atividades. Eu estou falando pra você o porquê que eu escolhi esse tema de músicas afrodescendentes. Eu estou contextualizando pra vocês e é por isso que vocês conseguem entender com mais facilidade. Não é diferente com os nossos alunos também, mesmo que sejam crianças. Tragam o porquê, tragam o contexto. Quando você trabalha dessa forma com os alunos, eles vão entendendo mais e eles vão dando mais significado àquilo que você está ensinando, tá bom? Então essa é uma sugestão, você trabalhar toda essa parte histórica. Contextualizar o motivo do feriado. Aí como gancho também, uma outra sugestão que você pode trabalhar como um eixo transversal desse tema, é a questão de poesia. Você pode também levar alguns exemplos de poetas negros, de escritores negros, livros que foram escritos por negros, poesias que foram escritas por negros. Pedir para os alunos fazerem um levantamento, né? As referências que eles têm. E agora sim, pegando um gancho musical, a gente pode também falar dos compositores negros. E aí quando a gente fala de compositores negros, cantores negros, ainda bem que nós temos muitas referências, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, fora do Brasil, nós temos grandes estrelas da música pop que são pessoas negras. E você pode trazer isso e contextualizar para a sua aula. Trabalhar somente, se você quiser, os cantores que são negros da MPB, como Gilberto Gil, Luiz do Nascimento, Tim Maia. Ai, Gi, mas meus alunos são crianças. Então trabalha os cantores ou compositores da atualidade. Por que não? Eles com certeza vão citar aí a Rihanna, não precisa ser necessariamente do Brasil. Mas esse é o outro contexto, uma outra forma de você trabalhar também essa temática. O jeito errado, o que não pode acontecer é você trazer essa temática tão importante e não contextualizar. Tá bom? Este é o jeito errado. O jeito certo que vai funcionar contextualizando. Mas você está perguntando assim, Gi, eu trabalho com crianças menores, né? Eu acho que não vai fazer muito sentido trabalhar Mito Nascimento, Tim Maia, Rihanna. Eles vão até conhecer uma música ou outra, né? Eles vão lembrar. Mas eu trabalho com as crianças bem pequenininhas. Como é que eu posso trabalhar essa temática? Que música que eu posso levar para essas crianças? E de que forma eu posso trabalhar esse tema com os meus alunos que são menorzinhos? Ah, então é por isso que você está aqui. Que bom que você está aqui. Eu tenho uma sugestão de música para você trabalhar com as crianças pequenas que tem essa temática da música afrodescendente. Que tem essas raízes, né? Africanas. E essa necessariamente é uma música de raiz africana, de gana. E eu vou trazer para vocês aqui hoje. É fácil de encontrar, principalmente no YouTube. Você vai encontrar várias e várias versões dessa mesma música. E eu vou colocar um trechinho aqui para vocês. Vamos lá, acho que até alguns de vocês conhecem. O nome da música é Koko Leu Kô. É uma música com esse ritmo africano, contagiante, com movimento. Não tem como você escutar essa música e não ficar com o astral lá em cima. Porque é isso que a música traz. Vou colocar um trechinho aqui para a gente escutar. Vamos lá? E aí agora a gente vai trabalhar sobre essa música. Vamos contextualizar então? Falei tanto de contexto. Vamos contextualizar? Uma ideia de sugestão para você trabalhar com a educação infantil. Você pode chegar na sala de aula, né? Já pode colocar essa música logo de cara. E pode dançar com as crianças. Pode começar a cantar com as crianças. Mas aí você pode pensar. Di, mas não é importante, né? O Koko Leu Kô, Mama Koko Leu Kô. Koko Leu Kô, Mama Koko Leu Kô. Aba, Mama Aba, Baba, Mama Aba. Essa é a letra, tá? Mas olha só, como é que você pode contextualizar? É uma música bem repetitiva. Ela tem duas frasezinhas principais que elas vão se repetir. E o que acontece? Você pode perguntar para as crianças. Olha, vocês conhecem alguma música que se canta de manhã quando você acorda? Alguma música famosa, assim, que a gente canta de manhã, que fala sobre acordar, que fala do bom dia? Você conhece alguma música, assim? Alguma música que fala de levantar e de ter um som de um animal? Que tem o nome de um animal? Você conhece? Com certeza suas crianças vão conhecer aquela. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Todo mundo conhece essa música, né? É uma música excelente, por sinal. Todo mundo conhece essa música. Então pode ser, você pode até levar essa música, né? Essa música do bom dia. Tem alguma coisa a ver essa música do bom dia com a temática africana? Nesse momento não, mas você pode levar porque é para contextualizar. Então aqui no Brasil você pode contar aos seus alunos, é? Aqui no Brasil, lá na sua casa, na sua cidade, né? Aqui na escola, você conhece essa música? Aí você fala assim, ah, conheço, conheço. Toda criança já ouviu essa música, né? Aí você fala assim, você sabia que lá na África, que é um outro local bem distante daqui? Lá na África, né? Que tem muitos animais, como a girafa, tem o leão. Então, minha mãe, a gente tem um elefante. Você sabia que lá na África também tem uma música que as crianças cantam de manhã? Aí eles dizem, é mesmo, é? Você pode trazer esse contexto. E por que eu estou te falando isso, prof? Porque eu estou te ensinando a contextualizar. Porque essa música, a letra dela é justamente isso. Esse cocoleuco, nada mais que o galo. Então essa música, ela diz, é uma criança, está dizendo para a mãe que é hora de levantar porque o galo já cantou. Então já está de manhã, é hora de levantar. Cocoleuco, mamacocoleuco. Mamãe, o galo já cantou. Mamãe, o galo já cantou. Já é hora de levantar porque o galo já cantou. Essa é uma música tradicional do folclore africano. É música afrodescendente e a gente pode trabalhar e deve trabalhar principalmente nesse contexto de consciência negra, né? Nessas raízes para você trazer isso num contexto para as suas crianças menores. Então você já pode trazer isso. Coloca a música lá da fazendinha e você fala assim, agora, nós estamos todos na África, vamos todo mundo para a África. E aqui, lá na África, né, tem os locais onde tem os animais. Você pode também trazer esse contexto dos animais. Você pode até fazer um projeto de safari. Para trabalhar também essa questão da música afrodescendente, já linkando com o feriado, né, essa temática da consciência negra. E você pode trazer esse contexto para as crianças e apenas cantar a música Coco Leuco, que vai contar isso. E você conta essa história para as crianças, porque essa é a tradução. Essa é uma forma de você trabalhar, sendo uma música de acordar, uma música de bom dia. E você pode trabalhar isso várias aulas que você quiser. Daqui até lá o dia 20, você pode definir essa música como ser a música de início da aula. Se você não tiver música de abertura, pode ser a música do movimento, pode dançar, pode pegar um chocalho. Vou te dar agora uma outra possibilidade dessa mesma música. Você trabalhar agora com os alunos maiores, tá bom? Então vamos lá. Essa atividade que eu vou te passar agora, você pode trabalhar com os alunos ali a partir do segundo, terceiro ano, fundamental. Fundamental já vai funcionar. Do primeiro até o terceiro ano, você pode trabalhar. Pode ensinar também para o quarto e quinto ano, porque depois, na próxima atividade que eu vou ensinar aqui, vai ter uma evolução dessa. Então, ó, vai fracionando aí como é que você pode trabalhar essa mesma música com várias idades diferentes, tá? Então agora é o seguinte. Como eu falei para você que essa é uma música característica do folclore africano, Koko Leu Kô, é nada mais nada menos que também uma música de roda. Então aqui, ó, vou te dar aqui um material que você pode usar nas suas aulas. Se você ainda não tem, é isso aqui, é a banda elástica, tá? Então aqui, ó, vou te dar uma proposta de você trabalhar com duas bandas elásticas. Di, mas eu não tenho banda elástica. Se você não tem banda elástica, não tem problema. Você pode trabalhar com duas rodas. Uma roda maior, as crianças em roda, uma roda maior. E uma roda menor dentro da roda maior. Porque agora a gente vai trabalhar aqui dois grupos, certo? Deixa eu pegar aqui uma outra banda elástica. Então, ó, eu tenho uma maior zona aqui para fazer um grupo maior, essa aqui maior. Então vai ficar todo mundo dentro da banda elástica. A banda elástica não é nada mais nada menos aqui para a gente delimitar o espaço. E fica mais interessante para as crianças ficarem dentro. E aí a outra, ó, uma menor para a roda menor de dentro. Agora, como você pode trabalhar? A gente vai trabalhar aqui agora a percussão corporal dentro dessa música Coco Leu Kô. Eu vou soltar aqui a música e vou mostrar para você como você vai fazer, tá? Mas a primeira parte é perna, perna, tá? Vou bater aqui na mesa como se a mesa fosse a minha perna para você conseguir ver. Então vai ser perna, perna, barriga, barriga, peito, 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 palma. Perna, perna, barriga, barriga, peito, 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 palma. E a outra vai ser bem parecido. Peito, peito, palma, peito, peito, pé. Quais são os conteúdos musicais que eu já estou trabalhando aqui? Já estou trabalhando aqui alturas diferentes, né? Estou trabalhando a palma, que é o mais agudo. Estou trabalhando o pé, que é o mais grave. Então, ó, se você quer saber que tipo de conteúdo musical eu estou ensinando através dessa música com essa atividade de percussão corporal, estou trabalhando o quê? Exploração do corpo, exploração sonora através das partes do corpo. E estou trabalhando também as alturas. Agudo nas palmas e grave na mesa ou no chão. Batendo o pé no chão, tá? Então já fica aqui essa ideia. Então, uma atividade musical, ela não é apenas recreativa, tá? A gente está ensinando música de uma forma lúdica. Isso tem que ficar sempre muito claro, tá bom? Atividade de musicalização não é apenas fazer por fazer, pra você divertir, não. Não. A gente está ensinando através da brincadeira. Vou colocar a música aqui e aí vocês vão fazendo comigo. Combinado? Não percebeu que eu tenho aqui a repetição, né? Então, todas as vezes eu vou fazer o movimento igual. E agora vai mudar. Então, se mudar, vai mudar o movimento também, tá? Porque a gente tem que fazer essas interações, tá bom? Mudou a parte do... Então, vai ficar aqui, ó. Abaixa o pé. Toda vez que for o coleoco, vai ser igual, tá? Coleoco. Todas as vezes que for essa palavra, o cocoleoco, cocoleoco, vai ser igual. Então, vamos lá. Vamos do começo aqui pra você seguir comigo. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui a gente tem... Chão. Tá? Então, aqui a gente vai já fazer junto palma e chão. Lembrando que eu tô batendo na mesa, porque eu não consigo bater no chão aqui com vocês. Então, a gente tem esses dois movimentos que você já pode fazer com os alunos. Di, mas como é que eu posso fazer isso na roda? Até esse momento, todo mundo faz o mesmo movimento, tá? A música é só isso. Então, essa é uma primeira parte, um primeiro momento de como você pode trabalhar. Então, a gente tá trabalhando aqui percussão corporal. Estamos trabalhando aqui duas frases musicais com movimentos diferentes pra cada frase musical. A gente tá trabalhando aqui também altura. Questão que, né? De agudo na palma e grave no chão. Então, tudo isso aqui está sendo trabalhado. Lembrando que quando a gente trabalha isso com as crianças, é sempre de uma forma muito lúdica. Agora, vamos desafiar? Porque se você fizer isso, né? Na primeira aula, todo mundo vai aprender. Beleza. Contextualizou. Diz de onde era. Com a educação infantil, você ficou só naquela parte de contexto, né? Música de acordar. Com os maiores, você contou também o contexto, tá? Mas agora, com os maiores, a gente dá um passo a mais. E foram essas atividades que eu mostrei pra vocês aqui, que a gente pode usar a percussão corporal. Agora, numa segunda aula, a gente pode avançar nisso daí. Podemos e devemos avançar nessas questões, tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui, ó? Então, se a gente tem... Música de acordar. Se repete isso duas vezes, a gente pode fazer dois tipos agora de percussões diferentes. Então, a gente pode fazer esse que vocês já conheceram, né? E depois tem a repetição. Agora, nessa repetição, a gente pode fazer agora outro tipo de movimento agora, né? Então, pode ser... Música de acordar. Então, a gente fez diferente agora. Então, a gente fez bem parecido, mas agora a gente tem duas palmas e a gente também tem o pé, né? Então, é... Então, agora o que que você vai fazer? Uma roda, a roda que vai estar do lado de fora, que vai estar na banda elástica maior, vai fazer o primeiro ritmo, que vai ser esse. Música de acordar. Na repetição, o primeiro grupo vai continuar fazendo o mesmo, tá? Mas agora vai entrar o O segundo grupo, que é o grupo 2, que vai estar dentro da roda e vai fazer uma outra percussão. Muito próxima, mas é diferente, né? Duas palmas. Música de acordar. Isso vai acontecendo nessa repetição e vai ficar muito legal. Agora, no... É o que todo mundo faz igual. Todo mundo faz igual. Então, aqui, ó, já fica uma primeira atividade pra você contextualizar, uma segunda atividade que você vai trazer apenas um tipo de percussão corporal pra todo mundo. Uma terceira atividade agora que você vai trazer uma segunda atividade corporal, né? Percussão corporal. E você agora vai dividir em grupos. Tá vendo que é todo um processo que você pode ir diluindo ao longo das suas aulas? E você não precisa ter vários e vários, vários e vários repertórios pra isso? Não. Você vai trabalhando isso ao longo das suas aulas, ó. Eu te dei a ideia aqui que já te rendeu quase um mês. Quando chegar lá, na semana da consciência negra, as crianças já vão estar sabendo muito essa música. Agora, o que que você pode fazer? Vamos dar um passo além? Você pode também fazer dois grupos. Um grupo que fica de frente pro outro. Pode fazer isso também. Porque sempre tem a primeira voz e a repetição. A primeira voz e a repetição, tá? Então, você vai mesclando dessa forma. Lembre-se que os nossos alunos, eles aprendem por meio da repetição. Então, não tenha medo de repetir. Mas, prof, não tenha medo de repetir com uma observação aqui bem grande, tá? Repita, mas traga novidade. Repita e traga novidade. Porque aí, você o quê? Você vai empilhando esse conhecimento. Vai agregando e vai construindo cada vez mais a sua aula. Vai ficando mais interessante. Vai ficando mais legal. Primeiro, os alunos, eles vão se sentir engajados. Porque eles já vão conhecer aquela atividade. Eles gostam de repetir. Eles gostam de fazer algo que eles já aprenderam, tá? Pra mostrar, que aprenderam. Pra recordar. Não é assim? Quantas vezes as crianças gostam de assistir o mesmo filme? Ouvir a mesma história? Ah, mas eu já cantei essa história tantas vezes. Sério? Você pode trazer um elemento surpresa pra esse momento também? Então, não tenha medo de repetir. Mas não repetir por repetir. Mas repetir como uma forma didática de ensinar, de recordar e de trazer também mais conhecimento. Tá bom? De trazer ali um elemento surpresa. E agora, o que você pode fazer? Além dessas possibilidades que eu te passei aqui, a gente pode também colocar ali um contracanto. Uma repetição. Porque essa música, ela é repetitiva. Di, mas como assim? Olha, eu tô partindo do ponto que os alunos já vivenciaram com o corpo. Já cantaram. Já aprenderam a letra. Já aprenderam a tradução. E agora, já tá todo mundo cantando junto. Coloque as crianças pra cantar. Cante também com as crianças. E agora é o momento de você colocar aí uma segunda voz nessa repetição. Vai funcionar assim. Eu vou te mostrar. Primeira parte, todo mundo canta. Né? Já aprendeu. Aí, na repetição, eu vou te mostrar como é que vai dar pra fazer. Mas antes, eu quero te dizer uma coisa. Quando você for trabalhar essas músicas que são características, músicas africanas, músicas afrodescendentes, principalmente do folclore africano, de músicas de roda, vai ser muito comum você ter um solo, alguém cantando a primeira voz, repetindo ali a frase. E depois, eu tenho um coro repetindo o que já foi dito, tá? A gente tem essa estrutura de repetição. O que acontece? Isso é característica do negro espiritual. Então, quando a gente tem essa primeira voz, a gente tem um solo. Geralmente, é uma pessoa solando. E depois, a gente tem um coral, um coro, repetindo o que o solista cantou, tá? Isso é uma característica do negro espiritual. Se você pegar algumas músicas que tem essa característica, são músicas gospel, desses grandes corais, né? Principalmente, você pega uns corais americanos, assim, afrodescendentes também. Principalmente, de igrejas batistas. Você vai ver bastante isso, né? Até o Happy Day. Não sei se você lembra o Happy Day daquele filme Mudança de Hábito, né? Então, a gente tem... Oh, Happy Day! A gente tem um solista e o coral. Oh, Happy Day! Solista. Oh, Happy Day! O coral. Oh, Happy Day! Então, vocês podem ver que sempre tem um solista e uma repetição. Um solista e uma repetição. E isso é uma característica do negro espiritual, tá? Então, se você não sabia, fica aí, deixa mais pra você. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Deixar isso mais interessante? Trazer, assim, mais musicalidade ainda, além do corpo, além da percussão que nós trabalhamos. Como é que a gente pode trazer isso para a voz? Vamos lá, vou te mostrar, ó. E repete, tá? Agora que vem essa parte do... Você pode repetir. Quer ver como é que dá certinho? Ó, vou voltar aqui um pouquinho e eu vou cantar em cima, tá? E aí você pode trocar também. Na hora que for o coral é o coral, a gente faz o A, o A, funciona também. Vou te mostrar, tá? A gente pode brincar com essas repetições em cima de uma voz que já está executando. Vai ser muito legal. E aí você pode colocar as repetições, os movimentos e vai virando, ó. Você vai estruturando essa música com repetições e vai trabalhando a concentração. Vai trabalhando o foco. Vai trabalhando a memorização. Vai trabalhando a questão de ouvir uma voz e cantar a outra. Mas lembra que a gente foi construindo tudo até chegar a esse ponto. Tudo é uma construção. E você pode trabalhar isso para poder finalizar uma das suas últimas aulas. Se você quer chegar ao clínico e depois você pode até fazer uma apresentação. Olha só. Faz uma apresentação, nem que seja no intervalo, nem que seja no recreio. Nem que seja uma manifestação do dia da consciência negra. Não sei como é que você vai fazer aí. Mas pode ficar muito interessante até para você apresentar, tá, prof? Vou te mostrar agora a outra repetição como é que você pode fazer também. A ideia é a mesma, tá? E aí agora posso trocar. E vai ficar essa repetição gostosa. Essa repetição, né, criativa. Muito musical. Muito legal para você fazer aí nas suas aulas. Gente, são muitas possibilidades. Essa riqueza musical que você pode trabalhar com os seus alunos, tá? É isso. Fica aqui essa ideia. Ó, nessa temática de consciência negra, de música afrodescendente, tem várias. Várias músicas. Depois eu até posso fazer uma lista e deixar aqui para vocês. Eu conheço muitas, tá? Muitas. Principalmente com esse caráter de música de roda, de folclore africano. Tem várias, tá? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. E até a próxima. Tchau.